Departamento Prado Canto, 4 quartos, 2 suítes, opção de 3 suítes com 250 m² privativos e um ganho de área de 100 m², perfazendo, portanto, 350 m². Cozinha com 43 m², totalmente reformada, parte hidráulica elétrica 100% nova, bem servida de armários, bancada com mais de 3,5 m de comprimento, com água quente nas torneiras, um boler de passagem novo, sala com porcelanato 1,20 por 1,20, lavado super moderno, com pia em nonobless, vidro ativo e texturas. A sala, por sua vez, tem 54 m², a vista provar, parcial, um apartamento clean, moderno, totalmente reformado, perfeito para receber sua família.